Olá, começa mais uma edição do O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba, e que tem por objetivo aproximar aquilo que é desenvolvido no âmbito dos laboratórios de pesquisa da universidade e a sociedade em geral. Hoje, o assunto é muito pertinente. Como sempre costumamos trazer assuntos de interesse da sociedade, hoje nós vamos falar sobre bem-estar animal. E talvez ao ouvir o tema, a primeira coisa que vem à sua mente é a questão do cuidado com o seu pet, com o seu bichinho de estimação. Mas nós vamos ver que, na verdade, é algo muito mais amplo e algo que tem impacto na nossa vida de forma muito mais ampla. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de convidar um pesquisador do NUPEA, o Núcleo de Pesquisa em Ambiência aqui da Exalc, o professor Irã Oliveira. Professor Irã, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Olá, Fabiano. É um grande prazer estar aqui com vocês, para a gente, mais uma vez, falar sobre bem-estar de animais, de modo geral. Legal. Professor Irã, acho que, para a gente começar, é extremamente necessário situar quem nos assiste sobre o que o termo abrange. Quer dizer, bem-estar animal, como eu falei no começo, talvez, remeta a pessoa ao cuidado com o seu bichinho de estimação, o seu pet. Mas nós estamos falando de algo bem mais amplo do que isso, né? O senhor poderia esclarecer, para quem nos assiste, sobre o que trata o tema? Exatamente. Na verdade, bem-estar animal, ele é um termo bastante amplo. E ele envolve, não só a questão dos animais pet, né? Mas também relacionando os animais de produção, relacionando principalmente aqueles animais nos quais nós usaremos como proteína animal na nossa alimentação. Então, o conceito de bem-estar animal, ele, na verdade, é uma ciência que estuda e que avalia como os animais se adaptam aos sistemas construtivos, à sua vida, ao ambiente. Então, de maneira geral, o conceito de bem-estar animal envolve nutrição, envolve saúde, envolve o ambiente no qual ele está inserido, envolve o comportamento desses animais e envolve também o estado emocional do animal. Se o animal está frustrado, se o animal está alegre e a relação homem-animal. Exatamente, né? Se a gente for extrapolar para pet, a relação, o tutor com o animal, e se a gente for pensar em animais de produção, a relação do tratador, do cuidador com o animal, propriamente dito. Muito bom, professor. Agora, e de que forma esse cuidado com o bem-estar animal, ele tem impacto direto na vida da sociedade, daquela pessoa que nos assiste? Talvez a pessoa pense de forma muito restrita e muito focada na questão do pet, mas o senhor, numa conversa que nós tivemos anteriormente, me comentou até que, inclusive, a forma como são tratados os animais que são criados para abate, para consumo, tem um impacto, inclusive, na qualidade da carne e assim por diante. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho disso, para que quem nos assiste possa compreender o quão importante é o assunto, inclusive para ele, que está fora, vamos dizer assim, da comunidade científica. Exatamente. É muito importante a gente estar associando essa relação quando nós vamos comprar uma peça de uma carne num supermercado, seja frango, seja carne suína, seja carne bovina. Então, um dos aspectos que influenciam na qualidade do produto final é o nível de estresse que esse animal passou durante a sua vida ou durante as operações que a gente chama de operações pré-abate. Isso faz com que nós tenhamos produtos com, vamos supor, no transporte animal, se esse transporte não é bem feito, hematomas na carne, fraturas nesses ossos que podem influenciar manchas na carne. Dependendo do nível de estresse, essa carne poderá ter coloração diferente, que a gente chama de PSE ou IDFD, na qual, numa gôndola do supermercado, o leigo, em geral, ele não percebe qual é a diferença dessa tonalidade na cor, que vai influenciar na qualidade da carne. Então, todas as ações e os manejos durante o sistema de produção influenciam diretamente na qualidade do produto final. Então, tanto na qualidade do produto final sob o aspecto visual, quanto do aspecto também de textura, tá certo? E no próprio elemento do produto na gôndola. Então, bem-estar animal é fundamental nesse contexto, ok? E, professor, como é que a indústria brasileira, voltada ao setor, tem visto essa questão do aumento da preocupação com a questão do bem-estar animal. Como é que tem recebido, como é que tem trabalhado isso, visto que o Brasil é um dos maiores, se não o maior produtor de proteína animal do mundo hoje, né? Exatamente. Na verdade, Fabiano, isso aí vem o seguinte, é uma demanda internacional. As pessoas estão preocupadas com a qualidade do alimento que elas estão comprando para ingestão, né, ingerindo. Então, vem uma demanda sobre alimentos éticos. Então, além de ser uma barreira comercial para a gente estar exportando esses produtos, você falou corretamente, nós somos o maior produtor de proteína animal do mundo em geral, carne bovina, carne de frango e carne suína. Então, é muito importante que as empresas estejam alinhadas a essa exigência internacional. E nas empresas, em geral, elas já têm o departamento de sustentabilidade e bem-estar animal, no qual elas têm programas e protocolos para atender todas essas demandas e todos esses processos e exigências, né? Porque é uma sequência de exigência para que você coloque o produto lá fora, no qual a gente chama de produto ético, né? Um alimento ético para as pessoas que têm essa demanda. Legal, professor. E quais são as atividades que o Nupé tem desenvolvido nessa direção? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o histórico, né, do grupo, há quanto tempo existe, o que motivou a criação do grupo e quais são as áreas de atuação dele hoje? Perfeito. O nosso grupo, ele vai fazer agora em 2021, 30 anos de existência. Inicialmente, nós começamos a trabalhar com conforto animal. Esse conforto animal está focado exatamente nas relações com o bem-estar e está associado principalmente às variações climáticas. Então, hoje, nós temos aí um grupo bastante misto relacionado com veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, multidisciplinar, engenharia da computação, conosco. Nós trabalhamos com zootecnia de precisão, a questão da ambiência e do conforto animal e a questão do bem-estar animal. Então, o bem-estar animal, tanto na escala de pequeno produtor, quanto na escala de grandes empresas e grandes indústrias. Além disso, a gente trabalha com treinamentos. Nós acreditamos muito na questão da educação e treinamento dos futuros profissionais. Então, a gente oferece anualmente um curso que a gente chama de Treino Anopeia, que a gente atinge em torno de todas as regiões brasileiras, vem fazer o treinamento específico conosco. Isso é bem interessante, Fabiana, que, por exemplo, no último ano, nós tivemos 320 inscrições, gente do Amazonas, gente de Roraima, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós só temos 40 vagas. Então, a gente procura selecionar e permitir para que esses jovens venham também fazer treinamento com o grupo, de forma que a gente monte no país como um todo um grupo seleto de pessoas que vão se especializando com essa visão do bem-estar animal. E esses profissionais, professor, são ligados predominantemente a outras instituições de pesquisa ou são profissionais do mercado, de indústrias que trabalham com a produção de proteína animal? Não, a priori, nós trabalhamos com jovens estudantes que estão formando, porque ainda no Brasil existe uma deficiência muito grande na formação desses profissionais nesse novo conceito, nesse novo conceito de produção. E esse novo conceito de produção, o que a gente chama de pecuária moderna, ele envolve o conceito de saúde única, que é o bem-estar do homem, o bem-estar do trabalhador e o bem-estar do meio ambiente. Isso é uma inovação e nem todas as grades curriculares estão adaptadas a essas mudanças. Então é uma forma de a gente estar implementando para esses futuros profissionais, que vão estar a campo nos próximos 5, 10 anos, já uma visão diferenciada em relação à importância do bem-estar animal para o agronegócio brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos falando mais sobre a questão do bem-estar animal. Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí. Além disso, salvando nosso planeta é within-reach. Nós trabalhamos todos os problemas. Nós trabalhamos todos os soluções. Muitas delas nós podemos fazer agora. E, por tempo, todos eles ajudam a economia. A crescimento de população está realmente diminuindo. E, no final do século, vai ter em plato. Não houve uma melhor oportunidade para ter controle. O plano é evidente. Stop fazendo as coisas desmoladas. Rolando as novas tecnologias e sistemas de novo. Estabilizar a população humana. Estar bem. Estar bem. Estar bem. Estar bem. Estar bem. Estar bem. que nós podemos beneficiar de por sempre. Então, o que nos está impedindo? Esta oportunidade é fora da vista. Cada um nos está blindado por as demandas de aqui e agora. Big picture, long term. Eles não estão em nosso campo de visão. Isso deve mudar se nós vamos mudar. Nós agora temos a escolha de criar um planeta que podemos todos ser orgulhosos. O nosso planeta. O perfeito casa para nós mesmos e o resto da vida na Terra. Nós temos um plano. Nós sabemos o que fazer. Há um caminho para a sustentabilidade. Se o suficiente pessoas possam ver o caminho, nós podemos apenas começar com isso em tempo. O programa O que diz a ciência está de volta. E hoje nós conversamos com o professor Lorirão Oliveira do Nupéa sobre a questão do bem-estar animal. E eu queria começar esse segundo bloco, professor, perguntando sobre um projeto muito interessante que vocês desenvolveram, o senhor, em parceria com outros pesquisadores, sobre o material destinado ao público infantil, falando um pouco sobre o tema. Fala um pouquinho desse projeto interessante para a gente. Esse projeto é muito legal, viu, Fabiano? A gente chama de projeto bem-estar nas escolas. Com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, nós fomos contemplados durante os últimos dois anos com a Bolsa Única de Extensão, que é a Bolsa Pub, no qual nós envolvemos o nosso aluno de graduação, João. E com o João, nós pudemos desenvolver, contendo o Sérgio Castro na nossa equipe, um projeto focado na universidade, fora das fronteiras dos muros da universidade, focando na sociedade. De princípio, nós acreditamos muito que a solução desse país é a educação. E a educação começa na infância, começa em casa, começa nas escolas. E aí, nós começamos a pensar da seguinte forma. Hoje, todo o mercado está focado no mercado 2050. Então, já não é mais para a minha geração, nem para a sua geração. É para a geração dos nossos netos, nem dos nossos filhos. Então, nós acreditamos que essa mudança comportamental vai começar de quem é criança hoje, em torno de 7, 8 anos de idade. Então, o nosso projeto foi focado exatamente nesse nicho, para crianças de 7 a 9 anos de idade, levando para as crianças, de forma educativa, através de uma cartilha, na forma de quadrinhos, uma historinha contando qual a importância do bem-estar animal, qual a importância da sensiência animal, que os animais têm sentimentos, para que as crianças pudessem estar sendo inseridas dentro dessa visão. Eu até gostaria de já contar com a colaboração do João e do Sérgio, que está aí conosco, para eles contarem um pouco dessa experiência fabulosa que nós estamos entrando nessa fase de realização. Legal. Bem-vindos, Sérgio e João. Obrigado por aceitarem o nosso convite. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência. Como é que nasceu a ideia de produzir esse material destinado ao público infantil? Olá, pessoal. Tudo bem? Então, esse é um projeto que eu tenho muito orgulho de participar. Eu participo desse projeto desde o meu primeiro ano da graduação. Já estou acabando o terceiro. E, bem, essa ideia começou pensando na educação futura. Então, como o professor Ida falou, para a gente ter uma educação dos futuros consumidores, a gente tem que começar pelas crianças. Então, como já foi dito, a gente pensou no material voltado para as crianças de 7 a 9 anos, uma cartilha educativa, uma cartilha bem didática, colorida, onde conta a história de duas crianças curiosas, João e Mariana, onde eles fazem uma visita para o tio de João, conhecendo um pouquinho sobre consumo consciente, um pouquinho sobre criação, boas práticas de criação animal. Então, a gente aborda temas como sem ciência, como bem-estar animal, alguns temas bem básicos, como manter os animais livres de fome, manter os animais livres de sede, dar um conforto para esses animais. A gente também cita bastante os exemplos de bem-estar animal, por exemplo, as galinhas. Elas precisam ciscar, elas precisam esticar as suas asas. A gente trabalha sempre com uma linguagem bem fácil com as crianças. O nosso projeto está tomando forma, graças à arte de um colaborador do NUPEA, que é o Felipe Gomes Romão. Ele é designer gráfico pela Universidade Federal do Paraná. E o nosso projeto não é só essa cartilha, é um projeto muito amplo, onde a gente começa nas escolas, a gente aplica um questionário para as crianças, para ver o que elas já sabem, o que elas não sabem sobre bem-estar animal. Esse mesmo questionário a gente aplica no começo e no final. E, além disso, a gente vai contar com a participação de uns personagens bem bacanas, que são os personagens fantoches. São uma galinha, um porquinho e uma vaca, onde eles vão conversar com as crianças, tornar o conteúdo muito mais didático, um conteúdo muito mais lúdico. A gente fez toda uma revisão de literatura, a gente procurou uns materiais bacanas para como trabalhar com as crianças. E a melhor forma que a gente procurou foi através da imaginação, fazer com que as crianças ganhem esse conhecimento por meio da nossa imaginação, por meio do didático. E é basicamente esse nosso projeto. Legal. Sérgio, como é que foi a tua participação nesse projeto? Como é que foi viver essa experiência? Então, a gente ainda está vivendo essa experiência, está sendo muito interessante, não só para a gente aqui envolvido diretamente no projeto, mas para todo o nosso grupo de pesquisa que participa dele. E, desde o começo, a gente acredita muito que esse projeto fala sobre aproximações. como assim, a aproximação da academia, né? A gente está produzindo muita coisa até o nível de Brasil sobre o bem-estar animal, que é uma ciência que está avançando, está se expandindo bastante, e aproximar todo esse conhecimento das escolas, da comunidade. E, para isso, a gente está fazendo todo esse aporte de adaptar a linguagem, de pensar num novo layout para fazer essa aproximação da melhor forma possível. E a segunda aproximação também, que esse trabalho diz muito a respeito, é em questão de aproximar as crianças, principalmente quando a gente fala do contexto urbano, que tem esse distanciamento da produção animal de fato, né? E aproximar esse público da produção e que essa aproximação seja feita da forma correta. Porque a gente tem muita desinformação nas redes sociais, hoje em dia, do que é feito e do que, muitas vezes, não é feito na produção animal. E a gente quer passar essa informação da melhor forma possível e pensando aí no consumo consciente, né? Muito legal, pessoal. Agora, na visão de vocês, enquanto pesquisadores da área, enquanto gente envolvida diretamente com essa questão, quais são os desafios que a gente tem para a produção de proteína animal numa demanda crescente, visto que a população mundial não para de crescer, mas observando a questão do bem-estar animal nessa produção? Quais são os desafios que a gente tem pela frente aí? Bom, eu acho assim, em primeira mão, hoje está começando a surgir vários níveis de sistemas produtivos, inclusive sistemas alternativos para proteína, né? Então, nós temos aí as proteínas não oriundas exatamente do próprio animal, né? Então, tem um nicho de mercado surgindo nesse contexto. As grandes empresas já estão de olho também nesse mercado futuro, né? Mas a grande demanda hoje é a conscientização da população sobre a qualidade do alimento. A gente costuma dizer que as pessoas compram os produtos pensando no preço e muito pouco na qualidade. e hoje em dia a gente tem que pensar na quantidade a se produzir, porque os grandes problemas é a fome do mundo, né? Você acabou de comentar aí da questão da população cada vez mais crescente, mas nós não podemos deixar de lado a questão da qualidade, porque isso vai influenciar diretamente em todo o sistema de produção e produtividade de um plantel ou de uma empresa, né? Dentro desse enfoque, é muito importante essa conscientização de um alimento ético criado dentro, respeitando as condições do meio ambiente, ampliando tudo isso, mas pensando na qualidade. E o que é legal também dizer, Fabiano, é que hoje, mais do que nunca, o consumidor se sente parte do processo de produção. Então, a gente fala que o consumidor tem responsabilidades também sobre o processo. ele quer fazer parte de entender como que funciona, como que é produzido, como que chega aquele alimento na mesa dele. Então, essa preocupação do consumidor não só com o produto final em si, com sabor, preço, aroma, mas também de como que é feito aquele produto, né? Então, o interesse do consumidor pelo bem-estar animal também é crescente. Muito bom. E você, João, o que acha disso? Eu faço a palavra deles, as minhas palavras, Fabiano. É muito importante a gente discutir essa questão de bem-estar animal, né? Porque, como já foi dito, o público consumidor, ele se preocupa, tá se preocupando muito mais além só do preço do produto. Tá se preocupando também a qualidade do produto. Isso já é muito comum na Europa e tá chegando no Brasil também. Nós somos bombardeados a todo momento sobre o bem-estar animal. Então, é um assunto que tá muito em alta na nossa sociedade. E a ideia, inclusive, do nosso projeto é isso. Fazer com que o público não se preocupe somente com o preço que ele vai pagar, mas também com a qualidade, saber um pouquinho mais sobre a cadeia de produção. Saber que, antes daquela carne na bandeja de isopor ser um produto, era um animal, era um animal senciente, foi um animal que sentiu dor, foi um animal que sentiu alegria, sentiu medo. Então, é muito importante a gente discutir sobre isso. Legal. Agora, deixa eu perguntar pra vocês quais têm sido os grandes desafios de continuar trabalhando e produzindo ciência no âmbito do Nupé no meio dessa pandemia e do distanciamento social que ele gerou. Quem nos assiste já deve ter percebido que nós estamos cada um em um lugar diferente. Exato. Na verdade, é um aprendizado, né? Nós estamos aprendendo nesse processo, cada um na sua casa, mas, ao mesmo tempo, isso nos aproximou muito. As redes sociais permitiram que a gente constantemente, nós estamos ligados no WhatsApp, constantemente nas redes sociais, marcando reuniões e trabalhando, assim, até muito mais, pra te falar a verdade, do que se nós estivéssemos todos presentes no mesmo lugar. O que acontece é que, às vezes, a gente passa o dia nas reuniões e, após o dia se encerrar, nós temos as atividades combinadas nessas reuniões, né? Então, quer dizer, a gente acaba duplicando muito mais essas ações. Mas as discussões do grupo, a evolução do grupo, a redação de artigos pras revistas, né? Pra conscientização da população, isso tem se mantido constante, até com uma eficiência até um pouco maior do que quando a gente estava presencialmente. Esse é o desafio que a gente está vivendo. Não sei os meninos, o que é que eles acham aí? Sim, sim, concordo. Eu faço parte da pós-graduação, né? E fazer ciência a gente faz o tempo todo, a gente faz no laboratório, faz em casa. E essa forma de pensar, né? De produzir, acaba não mudando e, às vezes, até se intensificando, né? Nesse processo que a gente está agora. Com certeza, está se intensificando cada vez mais. A gente está EAD, mas está cada vez pesquisando mais, conhecendo mais, tentando aproveitar todo o tempo possível, né? Pra gente aprender mais e levar conhecimento também. Agora, essa mudança de comportamento causada pela necessidade de distanciamento, ela teve algum impacto no mercado de produção de proteína animal, professor? Ah, quando você fala... O que tem sido perceptível? Essa coisa do pessoal, agora está todo mundo dentro de casa, né? O que mudou muita coisa, inclusive, no que diz respeito a hábitos de consumo, né? Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, as pessoas estando mais dentro de casa, elas acabam cozinhando dentro de casa e não comendo fora. E aí está tendo uma demanda até um pouco maior de compras, né? E de escolhas, né? De escolhas do que fazer, do que comer. Isso já é notório nas pesquisas atuais, relacionado aos hábitos de consumo das pessoas, nas mudanças e nas escolhas, em função exclusivamente pelo fato de elas cozinharem em casa, né? Com o fechamento dos restaurantes, todo esse processo, as pessoas tiveram a oportunidade de fazer as suas escolhas de uma forma mais selecionada. É isso que a gente percebe. Agora, em se tratando de bem-estar animal, o que a gente percebe também é que a difusão dessa informação está sendo muito maior por causa dessa quantidade de lives que nós estamos vivendo, essas quantidades de webinars nas redes. Então, todo dia você tem um evento relacionado à produção animal e praticamente em todos os eventos tem um tópico relacionado à bem-estar. Isso é muito interessante. A gente está vendo uma mudança tanto de conceitos e principalmente, Fabiano, a mudança do, eu vou chamar do pré-conceito que se existia com o assunto. Porque antes nós vínhamos de uma formação muito produtivista. Era produção a qualquer custo, a qualquer preço. Hoje não. Hoje nós estamos vindo de uma produção consciente e está mudando a consciência dessa nova geração de consumidores, inclusive. Nossa, muito bom. Legal, professor. O mercado... Então, assim, o senhor fala dessa questão do aumento do acesso à informação. Vocês se sentiram mais demandados pelo mercado nesse período? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Demandado de todas as formas. Na forma de treinamento, na forma de consultoria, na forma de pergunta e resposta. As pessoas nos acionam aí perguntando. As empresas estão preocupadas com isso. Aproveitando para fazer um link, né? Esse projeto de beia nas escolas já tem empresas querendo utilizar as cartilhas para elas fazerem treinamento nas escolas onde elas têm a sede. Que são os funcionários... Olha, é impossível a gente ser um dos maiores produtores de carne desse país e a gente não ter um programa social na cidade onde a gente atua. Então, isso é muito legal, né? Você vê que está tomando assim... Não é só a cidade de Piracicaba na qual nós geramos esse cerne de treinamento. Isso vai se expandir para as sedes onde as empresas atuam. Então, isso é bem legal, né? É uma preocupação geral com a sociedade. Quem sabe... Eu não sei se já tem, né? Mas estou lançando aqui o desafio. Quem sabe até traduzir essa cartilha para outros idiomas, né? E distribuir internacionalmente isso aí, ó. Ela fala um pouquinho... Um pão em inglês, de repente, para começar aí. Exatamente. Ah, sim. Essa é uma ideia que a gente já tem na mente. Quem sabe no futuro próximo. Legal. E já está encaminhando as nossas ideias. Muito, muito bom. Eu coloquei aqui no rodapé. Está passando, né? O site do Nupé. Mas, professor, além do site, se quem nos assiste quiser ter algum acesso a mais informações, existem outros canais que possa procurar. Essa cartilha está disponível na internet. Como é que funciona isso? Essa cartilha será lançada oficialmente e ela vai estar disponível junto com a série Produtor Rural da Exalc. Então, no primeiro momento, nós vamos estar publicando junto com a biblioteca da Exalc. Vai fazer um download, né? Quem tiver interesse, faça um download. E nós vamos divulgar nas redes sociais e vamos fazer uma divulgação em massa desse produto. Porque é bom a gente lembrar que não trata-se só da cartilha. A cartilha, ela é uma ferramenta de um projeto maior. Nós vamos fazer treinamento nas escolas. E esse treinamento nas escolas, nós vamos estar acionando também os pais das crianças. Porque a gente acredita que as crianças são grandes influenciadores dos pais no poder de compra. Então, a partir do momento que uma criança for começar a questionar o pai sobre o bem-estar dos animais, os pais também vão estar questionando sobre isso. Então, quer dizer, é uma cadeia, um processo em cadeia, né? Muito, muito bom. Então, quem quiser conhecer não só esse projeto, mas todo o leque de atividades no pé, pode acessar o site, é isso? O site ou o nosso e-mail, ou o e-mail de um de nós do grupo, né? O meu e-mail é irãoliveira.usp.br Tudo junto, irãoliveira.usp.br Exatamente. E também estamos presentes nas redes sociais. Então, o nosso UNUPEA tem Facebook, Instagram. Então, se sintam à vontade para entrar em contato com a gente por lá também. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez o professor Irã, João Vitor, Sérgio, por aceitarem o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência? Um grande prazer. Sim, a gente agradece. É uma grande honra. Obrigado, Fabiano. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa, lembrando que tudo o que nós produzimos é para você. Então, suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários, são sempre muito bem-vindos. Utilize os nossos perfis nas redes sociais para falar conosco. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau.